Olá, meu nome é Felipe, eu sou estudante em Engenharia Elétrica da UFPR, lembro do GICS. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre a modelagem comportamental de amplificadores de potência e de radiofrequência utilizando uma cascata entre duas séries de Volterra. Em sistema de conexão moderno, o compromisso entre linearidade e eficiência energética é essencial para evitar interferências de cañas vizinhos e melhorar o alcance do sinal. Entretanto, uma deslinearidade intrínseca do amplificador de potência é introduzida devido à saturação de seus transitores internos e à distorção de fase causada por capacitores e indutores dos circuitos casadores de impedância. Para corrigir esse problema, a pré-distorção digital é empregada, a qual consiste na aplicação prévia de um sinal inverso àquele aplicado pelo amplificador de potência. Entretanto, para o projeto de um pré-distorção digital, é necessária uma modelagem comportamental do amplificador de potência, com alta precisão e baixa complexidade computacional. Entre os modelos comumente utilizados para a modelagem, temos os modelos polinomiais, como a série de Volterra, e as redes neurais artificiais. Neste trabalho, os modelos serão a série de Volterra e a cascata entre duas séries de Volterra. As contribuições deste trabalho são na investigação de distintas formas da obtenção dos coeficientes da cascata entre duas séries de Volterra e provar que o compromisso entre precisão e complexidade computacional é melhorado quando a gente escolhe uma cascata entre duas séries de Volterra, ao invés do modelo tradicional. Uma série de Volterra é uma série polinomial com a habilidade de reproduzir efeitos de memória. Para o caso do amplificador de potência de rádio frequência, é conveniente adotar o equivalente passo abaixo da série, descrito pela equação 1, onde x e y são a entrada e a saída do amplificador de potência, m é a profundidade de memória, 2p-1 é a ordem de truncamento polinomial e h são os kernes da série de Volterra. Vale ressaltar que o número de coeficientes dessa série cresce exponencialmente conforme a gente aumenta a profundidade de memória e a ordem de truncamento polinomial. Por isso, a gente propõe a utilização de uma cascata entre duas séries de Volterra a fim de conseguir diminuir a ordem dos parâmetros e obter resultados melhores. Aqui então, m1, p1, m2, p2 são os parâmetros de truncamento da série, x1 e x2 são matrizes compostas pelo produtório da equação 1 para todas as combinações de índices e é um nó entre os dois blocos, ou seja, é a saída do primeiro bloco e a entrada do segundo. E h1 e h2 são os vetores de coeficientes de cada uma das séries. Entre os métodos de identificação de parâmetros, o primeiro aqui aplicado é o método dos mínimos quadrados separáveis, que consiste na aplicação do método dos mínimos quadrados em cada um dos blocos separadamente. Então, inicialmente, a gente vai considerar que existe apenas um bloco e vai obter seus coeficientes através do método dos mínimos quadrados. Com seus coeficientes obtidos, a gente vai gerar um valor para o nó, que vai ser a entrada do segundo bloco. Então, com o segundo bloco tendo como entrada a saída do primeiro e como saída a saída de um frio de potência, a gente aplica novamente o método dos mínimos quadrados obtendo todos os coeficientes de cascata. O segundo modo é através da resolução de um problema inverso iterativamente, ou seja, a diferença entre o método A e o método B ali está em como a gente vai aproximar os coeficientes do segundo bloco inicialmente, se por mínimos quadrados simples ou por mínimos quadrados separados. Então, estando o segundo bloco totalmente caracterizado e os seus coeficientes fixos, a gente vai resolver um problema inverso para procurar o nó, ou seja, a entrada do segundo bloco, que minimiza o erro da saída. Com esses valores encontrados, a gente insere o primeiro bloco no esquema e aplica o método dos mínimos quadrados para encontrar seus coeficientes. Com esses coeficientes calculados, a gente consegue recalcular os valores do nó. Com os valores do nó recalculados, nós recalculamos os coeficientes do segundo bloco, então a gente repete esse processo até que uma condição de parada seja satisfeita. O terceiro método é a programação non-linear, que consiste na otimização simultânea de todos os coeficientes da cascata. Através de um método como, por exemplo, o de Levenberg-Marquardt ou Gauss-Newton, que são baseados na busca por uma direção de descida do gradiente da função de erro. Aqui, HH é um vetor com todos os coeficientes da cascata concatenados. Para a realização do modelo, foi realizado um estudo de caso com o modificador operando em classe AB, estimulado por uma portadora de 900 MHz e por um sinal WCDMA de 3.84 MHz de largura de bando. Foi calculado o erro médio normalizado para todos os casos computados. E os índices variaram de 0 a 10 para o método dos menos quadrados separáveis e de 0 a 5 para o caso da programação non-linear, respeitando sempre que o número máximo de coeficientes na cascata não deveria exceder 250. Foram então obtidos um total de 1.109 modelos e eles foram ranqueados de acordo com o seu NMSE de maneira decrescente. Na figura 4, TN representa a curva cuja maior ordem de trocamento de um dos parâmetros é N. Nessa curva, se um ponto tem mais coeficientes e um pior NMSE que um ponto que tem menos coeficientes nessa curva, então ele é excluído, de modo que a gente obtém curvas estritamente decrescentes. Entre os 1.109 casos computados, 389 foram otimizados pelo método da programação non-linear. Os casos foram divididos em 5 grupos de acordo com suas características principais. O primeiro grupo é o grupo dos modelos tradicionais, onde um dos blocos tinha memória 0 e ordem polinomial 1. O grupo 2 e 3 são grupos onde um dos blocos não apresenta memória, ou seja, é um bloco estático. E os grupos 3 e 4 correspondem aos grupos onde os dois blocos eram dinâmicos. A curva 5 apresenta as cores de NMSE dos 5 grupos. Através da análise desses dados, observou-se que para o método dos mínimos quadrados separáveis, o primeiro bloco era o mais complexo na maioria dos casos, enquanto para a programação non-linear, o segundo bloco era o mais complexo. Foi também realizada uma análise comparativa entre alguns resultados. A tabela 2 mostra que o melhor resultado do modelo tradicional, com 244 coeficientes, retornou um resultado pior do que o modelo proposto com 84 coeficientes. Além disso, o melhor resultado foi alcançado quando M1, P1, M2 e P2 tinham valores 4, 1, 3 e 3, totalizando a cascata 249 coeficientes. A figura 6 traz os gráficos de amplitude de entrada por amplitude de saída e amplitude de entrada por desvio de fase relativo entre entrada e saída para os melhores resultados do modelo tradicional e do modelo proposto, aplicados a um conjunto de dados testes. Através da análise dos resultados, somos capazes de observar as melhores aproximações proporcionadas pelo modelo proposto. A primeira delas é que o modelo proposto consegue retornar melhores resultados com menores ordens de truncamento, visto que as curvas de NMSE convergem para ordens de truncamento acima de 6. A figura 5 evidencia a necessidade de um método de otimização na etapa de identificação dos parâmetros da cascata, visto que os diferentes métodos divergem em até 2,625 dB. O uso do segundo bloco como mais complexo, estatisticamente, retorna resultados melhores. E a complexidade computacional foi reduzida em média em 54%, chegando a um máximo de 67% quando o modelo tradicional, com 203 coeficientes, retornou um resultado pior que o modelo proposto, com 47 coeficientes. A máxima diferença observada entre as coordenadas MSE do modelo tradicional e do modelo proposto foi de menos 4,056 dB. E a diferença entre o melhor resultado do modelo tradicional e o melhor resultado do modelo proposto foi de menos 3,288 dB. E a diferença entre as coordenadas MSE do modelo tradicional e do modelo proposto foi de menos 3,288 dB. Obrigado.